Bom dia a gente, grande espaço do Fio Cláudio. Olha a gente do Paraguai aqui. Um dia do Paraguai, meu Deus. Aqui está o Yetalido, que estou me esperando no futuro. Esta vida, minha vida, estou me explicado. passionate, meu Deus. Que as pessoas acas chegam com minha liderança. FaçaSabino, que está lamentado amul rê. Aqui está o Yetalido, que está長a para знаيا. Música 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 Ok, muito obrigado.